Esse é o Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui pra cumprir a Tua palavra nos riscos e nas ofertas, Pai amado. Nós estamos aqui pra impedir a Sua bênção, Pai, nesse projeto que está sendo lançado sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe o Teu povo. Multiplique e faz prosperar, ó Pai. É o que eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Oma, Deus, atitude cada filho, tenha um passo de fé, de fidelidade, ó Pai, de compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro. Se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será a nascida, sem medidas fluirão a Sua bênção. Se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será a nascida, sem medidas fluirão a Sua bênção. Aleluia, Jesus. Se até ouvimos a voz do Senhor, Ele vai te guiar nesta noite. Ouve Sua voz nesta noite pra Tua vida. Aleluia. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar. Se o Teu coração se o Teu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer. E o deserto então será a nascida, sem medidas fluirão a Sua bênção. Sobre mim, mais que abundantes serão e eu viverei, tudo que tens pra mim, da Tua mesa. Sempre eu comerei e batarei o melhor de Tuas mãos se a Tua voz ouvir. Se atentamente eu ouvir a voz do Senhor, você vai comer na casa do Rei, você vai seiar com o Rei, você vai estar com o Rei. Aleluia. Aleluia. Allô, meu amor do Senhor, nesta noite pra Tua vida. Faça uma vida tão diferente. Aleluia, Jesus. De novo, Senhor. Aleluia, Jesus. O Teu deserto será um magnancial. Aleluia. Meu deserto então será a nascida. Sem medidas. Sem medidas Tu unirão As suas Pensas Sobre ti Sobre mim Mas que abundantes serão E eu viverei Tudo o que tens pra mim Na tua Pesão Sempre eu Comerei E contarei no melhor De tuas mãos Se a tua voz Não ouvir Obedecerei Aleluia Aleluia Obedecerei Senhor, nessa noite, meu Pai Obedeça a voz do Senhor, nessa noite Dá uma salva de palmas O Senhor, nessa noite Aleluia Aleluia